Cada mesa, só me gostaria de começar em um resíduo que está mais longe de comida, tá sim? Só se eu puder começar com as duas mesas, lhes sim, porque as duas mesas nas lágrimas, lhes sim, os para aproximar, mas nos vai poder. É isso, eu vou fazer com a minha casa, eu vou fazer com a minha casa, eu vou fazer com a minha casa.